Música Os deputados retomaram os trabalhos ontem na Assembleia Legislativa do Estado. Vão enfrentar o último ano dessa legislatura. Esse ano, como se sabe, tem eleições para deputados estaduais, federais, governadores, senadores, presidente da república. No dia da abertura, como é protocolar, o governador Wanderlei Barbosa esteve lá e apresentou a mensagem do governo, ou seja, o balanço do governo do exercício anterior. É uma ação meramente burocrática, em que o governador conta o que se fez, conta o que o governo fez, e faz promessas para o ano seguinte, para dar esperança para a população. São promessas quase sempre não executadas, não é só por causa deste governo, estão todos os governos. Por quê? Porque são promessas que dependem da execução, das receitas, e nem sempre as receitas são previsíveis. Assim como as despesas, muitas delas são imprevisíveis, especialmente na questão da pandemia. Todo dia surge um problema imprevisível e aí tem que mexer no orçamento. Então, é aquela situação, o governador vai lá, diz o que pensa fazer, os deputados escutam para cobrar. Mas, de regra geral, os deputados não cobram. Há, no Tocantins, uma relação harmoniosa entre parlamentares e executivo. Essa relação tem dado certo, ou seja, o governo tem proposto, os deputados têm aprovado, e o Estado não tem sofrido soluções de continuidade nos seus projetos. Isso é bom. Muita gente critica que a Assembleia deveria fiscalizar, ser opositor ao governo. Eu não concordo. Eu acho que os deputados, é o preço que a gente paga pela democracia. O executivo não pode vir sem o legislativo, nem o legislativo sem o executivo. O legislativo, se quiser, ele bloqueia qualquer governo, como lembra-se do que fez o ex-presidente da Assembleia, Mauro Carlesi, depois o governador, com o então governador Marcelo Miranda? Pois é. Então, se o presidente da Assembleia quiser, ele bloqueia o governo. Ou seja, é só paralisar os projetos que o governo encaminhar para a Assembleia e pronto, o governo está amarrado. Então, não é o que ocorre aí entre o André Barbosa e o Antônio Andrade, presidente do legislativo. Ambos caminham juntos. Aliás, Wanderlei foi deputado estadual por vários mandatos e tem uma relação harmoniosa com todos os deputados. Isso facilita as coisas para o governo do Estado. Então, o ano de 2022 é um ano atípico, que é um ano eleitoral. Então, o legislativo deveria, evidentemente, funcionar normalmente. Só que com as eleições, os deputados vão para suas bases e deixam de lado as atividades parlamentares. O legislativo tem, para este ano, o segundo maior orçamento dos poderes, 366 milhões de reais. Só perde para os 900 e poucos milhões de reais destinados ao judiciário. Então, é importante que o governo, que os deputados ponham a mão na consciência e enxerguem que, apesar das eleições, eles têm que ter o trabalho deles realmente para pedir votos, tem também as atividades parlamentares fundamentais para o Estado, um Estado carente de tudo, ou seja, um Estado onde 55% da população está na pobreza. E isso, evidentemente, não coaduna com algumas ações dos deputados. Se você pegar as despesas dos deputados, tem deputado aí gastando 20 mil reais por mês com advogados particulares. Ora, se na Assembleia tem assessoria jurídica e cada deputado tem no seu gabinete um assessor jurídico, então, intuí-se que essas despesas de 20 mil por mês que os deputados gastam, tiram lá da verba de indenização, verba indenizatória, estaria bancando despesas pessoais de advogados dos parlamentares para não imaginar outro tipo de situação. Então, a água legislativa é fundamental nas democracias. Tem erros, tem, mas tem acertos. Mas os deputados deveriam cuidar para que não caiam no descrédito, porque o tubo está bem aí. Bom dia para vocês.